Música A Emater desenvolve projetos sociais nos municípios através dos grupos de mulheres. Nós conhecemos o grupo União Feminina de Charqueadas, um grupo unido, animado e cheio de energia. Um grupo formado por mulheres de várias profissões. São artesãs, pescadoras, agricultoras, pecuaristas familiares e assentadas. Para elas, o dia de encontrar o grupo é o dia mais esperado do mês. Aí já fica pensando naquele dia para ter uma folguinha, né? Senão a gente não folga nunca, né? Sabe o que é agricultor. Todo dia tem uma coisa para fazer. Aí a gente planeja o dia, não vou fazer nada, porque eu vou para o grupo. Os peixes, tudo isso aí, tudo pode esperar, mas o dia de eu vir, é o dia de eu vir, não tem nada. O dia que a gente está marcado para vir, a gente fica ansiosa, uns dois dias antes já começa a ficar adrenalina. Louca para vir. É muito bom. Esse grupo é resultado de um projeto maior, né? Da proposta da chamada pública de agroecologia, que a gente começou a desenvolver aqui no município de Charqueadas a partir de 2014. E a partir das primeiras reuniões com as famílias, as 24 famílias que o município de Charqueadas, então, no lote da chamada tinha que atender, dessas famílias, algumas dessas mulheres estavam nas reuniões com seus familiares. E ali, fazendo um DRP, surgiu, então, a partir das falas delas, olha, que fosse criado um grupo de mulheres. Então, isso foi no final, entre outubro e novembro de 2014. No início do ano, então, por março, começaram as primeiras reuniões, né? E aí, a gente começou todo um processo de sensibilização e mobilização para trazer outras mulheres para o grupo. E aí, oficialmente, a Fundação da União Feminina de Charqueadas, tendo a EMATER como a frente desse trabalho, é no dia 22 de maio de 2015. O grupo começou com apenas quatro participantes. Vânia, Nessi, Iracema e Marlene estão entre as que fundaram o grupo, que hoje conta com 18 mulheres. Marlene, o que esse grupo mudou na sua vida? Olha, para mim, mudou tudo, né? Porque esse grupo aqui, para mim, chega aquele dia, se em tal dia, a gente já está se preparando um dia antes, né? Para que aí a gente se reúne com as gurias, né? São tudo amigas, tudo conversa, uma outra, assim, assim, para mim é tudo, né, esse grupo. É maravilhoso, muita coisa aprendi aqui no grupo. Toda vez que a gente vem, é uma coisa nova, que tu entra de um jeito e sai do outro. E pode ter certeza que sai bem melhor do que entrou. Porque esse grupo renovou muitas pessoas e mudou a vida de muitas pessoas também. O primeiro dia, a Calitice chegou na minha casa me convidando para vir para cá, me assustei. Eu vi um choque. O que eu vou fazer lá? Mas daí, né, comecei a vir. Era nós quatro, depois fomentando, já temos 17, 18 mulheres. Semos todas amigas. E é muito bom estar aqui com elas. Vânia, e como é que é para ti participar desde o início aqui do grupo? É, para mim é uma satisfação muito grande, pai, eu gosto muito. Aquela mulher ali é uma guerreira, Letícia, viu? Aquela ali é muito parceira, muito amiga. Nós temos tudo a agradecer a ela, por essa união nossa aqui. Ela sempre faz a gente ser amiga, sabe? Conversar uma, passa o problema de uma para a outra, né? E é muito bom, ah, não tem explicação. Entre as atividades também está o projeto Sacola de Leitura. Bom, esse projeto, ele foi implementado esse ano, então é algo muito recente, mas assim que a gente está tendo um resultado bem interessante. O objetivo do projeto, da Sacola da Leitura, é justamente levar a literatura, levar a leitura para esse grupo e também para outros grupos de mulheres que a gente vem desenvolvendo trabalho aqui no município de Charquiades. Então, fazer uma aproximação, porque o hábito da leitura é uma coisa que vai se perdendo. Então, ele funciona assim, a cada final de encontro, elas olham na sacola, um livro que seja do interesse, aí as temáticas são as mais variadas possíveis, né? Revistas de artesanato, livros de autoajuda, material que a gente tem recebido de doações da comunidade e recentemente da Biblioteca Pública Municipal e da Coordenadoria de Cultura do município que adoraram e se engajaram no projeto. Então, é isso, elas levam os livros e no encontro seguinte elas devolvem e a gente vai fazendo essa rotatividade. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma leitura coletiva de contos, né? De uma escritora aqui da nossa região e no mês de outubro, que é o mês dedicado às feiras do livro, a gente vai estar realizando, então, um bate-papo com essa autora que elas estão, a partir desses contos, então, fazendo essa aproximação. Dona Nessy é pescadora e encontrava dificuldade para algumas atividades que envolviam a leitura, pois não foi alfabetizada. Então, o grupo e nós da EMATER sensibilizados com a situação, né, em questão, a gente conversou, então, com a dona Vilma, que também é integrante do grupo e que trabalhou como alfabetizadora muitos anos no assentamento 30 de maio, aqui de Charqueadas, se ela poderia nos dar, né, um auxílio para que a gente pudesse, então, trabalhar a proposta da alfabetização. E daí, me perguntou se eu estava disposta a ensinar a Dona Nessy, a alfabetizar a Dona Nessy. E a Dona Nessy estava também disposta a aprender, e eu disse que sim, né. Então, a gente começou, ali já ficou marcada a primeira aula, e na primeira aula foi, assim, um sucesso, porque o interesse da aluna, eu jamais esperava que ela estava tão disposta a aprender, né. E assim como, como que eu alfabetizo ela? Em cima da realidade. Conforme ela chega, a gente conversa o assunto, e ali, a partir daquele assunto, começa sendo alfabetizada aquela palavra. A primeira palavra que surgiu da vida dela foi a palavra barco. Por quê? Ela vive dentro de um barco, né. É, eu me criei pescando, né, não tive oportunidade para estudar. E aí, depois, eu, passou o tempo, não me interessei, aí agora, eu quis aprender. Ah, tá sendo especial, né. Eu não sabia nada, agora eu tô conseguindo. Tô devagar ainda. E é um trabalho bem interessante, porque uma vez por semana, a Dona Vilma vem, é um trabalho voluntário dela. A Emater disponibiliza o local para fazer as aulas, né, o material, impressões, né. A Dona Nessy vem com outro ônibus para o grupo, já se sente integrada, já tá conhecendo o mundo das letras de uma outra forma, numa outra perspectiva. Depois da primeira palavra, Nessy queria aprender a escrever o sobrenome do marido, para, então, assinar o nome de casada. Ela chegou e me pediu como é que se escreve Duarte. Eu fiquei imensa surpresa, né, por que Dona Nessy Duarte? Não porque agora eu sei escrever e eu quero me casar. Vou assinar o meu nome completo. Duarte. Daí eu ia casar para poder seguir direitinho, né. Aí eu tinha que mudar o nome, né. Já fazia 40 anos que a gente vivia junto, mas não tinha casado. Então, a alfabetização trouxe até essa novidade na tua vida, o casamento. É, foi. Como uma brincadeira em uma festa junina, Letícia levou o violão para cantar em um encontro e acabou descobrindo um talento do grupo. Então, se formou o coral União Feminina de Charqueadas. E a gente estava aqui nas festividades e na ocasião trouxe o violão para cantar, para fazer a apresentação para elas. E aí comecei a perceber que todas tinham um potencial muito grande para cantar coletivamente. Se gurias vão cantar uma música junto e a gente cantou Felicidade, né, do Lupicínio Rodrigues. Eu disse, não, daqui hoje nasce o coral da União Feminina e de lá para cá elas nunca mais pararam de cantar. Então, todos os eventos que tem aqui no município, elas são chamadas para cantar, são bem requisitados. Eu digo para elas que elas têm agenda de show, né. É contagiante, né. Eu acho que isso fez com que cada uma delas se tornasse uma referência e tivesse uma identidade. Olha, eu faço parte de um grupo e isso acho que vai motivando as outras coisas que vêm, né. A questão do embelezamento, né, da maquiagem, de estar esteticamente bem apresentada para fazer a apresentação, as combinações de roupa, enfim. E também a própria organização, a dedicação vocal delas, né, de pertencer a um grupo. Dessa questão mesmo do espírito do coletivo, de ter uma identidade mesmo, né. É isso, é um trabalho de empoderamento, de resgate e principalmente um significado de, olha, eu pertenço a um grupo, eu sou da União Feminina e realmente vestir a camiseta e ter orgulho de vestir a camiseta, né. Isso é muito bacana. Ah, é um orgulho, eu tenho paixão, né, eu adoro. O dia que tem que vir para o grupo, assim, para mim, eu deixo tudo de lado, faço meu serviço, vem um dia antes, só amanhã eu estou indo. Você acha que essa atividade, essa participação, tanto no grupo quanto agora no coral, trouxe mais motivação, mais autoestima para ti? Toda a vida, para nós todos, eu acho, né, muito bom, eu adoro estar aqui. E o artesanato também está entre as atividades. No dia da gravação, elas fizeram um trabalho pensando em um passeio que vão fazer no fim do ano. Todo ano a gente faz, né, um caixinha do grupo e elas pagam uma mensalidade só para a gente poder utilizar esse dinheiro para a excursão. O grupo tem uma conta poupança no Cicred, todo mês, então a gente vai fazendo o depósito ali. Esse ano, excepcionalmente, a gente conseguiu fazer duas excursões. Em fevereiro, elas estiveram passeando no Cisnei Branco, em Porto Alegre, né, então elas adoraram. E esse ano elas decidiram que elas querem, muitas não conhecem o litoral gaúcho, então esse ano elas querem se preparar para ir para a praia. Então, elas estão se organizando para essa excursão e hoje a atividade é justamente produzir um chinelo, né, com pedrarias, para que elas tenham já o kit completo para conhecer o litoral no final do ano. É o trabalho de formiguinha, só que elas não processam inverso, elas estão trabalhando no inverno para poder aproveitar no verão. Será que é possível criar cobras com a intenção de extrair o soro antiofídico? Essa é a dúvida de um telespectador do Rio Grande Rural. E se tem dúvida, a Emater Responde. E o Emater Responde de hoje veio até a Fundação Zoolotânica, no Núcleo de Ofiologia de Porto Alegre, para conversar com o biólogo Roberto Batista de Oliveira. Nós viemos até aqui para responder a dúvida técnica do nosso telespectador de via mão, Ademir Lopes. Ele nos escreveu uma carta perguntando se é possível fazer a criação doméstica de cobras. Ele conta que mora em uma propriedade rural que tem muitas e várias espécies. E aí, Roberto, qual é a dica que a gente pode dar para o Ademir? Bom, bom dia, seu Ademir. Bom, primeiramente, muitas vezes é divulgado que a criação de cobras para a extração de veneno é um negócio altamente lucrativo, principalmente em função do preço de mercado desse veneno. Muitas vezes é comparável ao preço de metais preciosos como o ouro. Só que, na verdade, a questão não é tão simples assim por uma razão, que é principalmente a restrição do mercado desse produto. Então, você não consegue produzir e comercializar esse produto facilmente. Então, por isso, antes de implementar um negócio, uma criação de serpentes, é muito importante que se faça uma pesquisa de mercado. Primeiro, busque junto à indústria farmacêutica, que é o principal comprador desse produto, dessa matéria-prima, para ver se existe realmente mercado para isso. Então, porque requer um investimento relativamente alto para fazer a criação, para implementar toda a infraestrutura e toda a parte de licenciamento para poder implantar, então, um criadouro. Roberto, e no caso de o Ademir, se ele quiser capturar essa cobre e enviar para um órgão responsável que faz a extração do soro, como é o caso aqui da Fundação Zoobotânica, como é que ele deve proceder? Na verdade, a captura de animais silvestres tem uma legislação específica para isso que proíbe essa captura de animais silvestres. Uma pessoa não pode capturar um animal silvestre sem ter uma licença para isso. Então, a gente recomenda que não se faça isso, que nós, embora nós temos o serpentário aqui, hoje a gente já reproduz as espécies justamente para evitar essa captura de animais da natureza. Então, a gente recomenda que caso ele encontre alguma espécie peçonhenta próxima da residência, só afaste ela da residência e não mate, porque também é um animal protegido por lei e tem um papel muito importante na natureza, como controle de populações de ratos e outros animais. Então, mas a gente não recomenda a captura desses exemplares. Se você também tem alguma dúvida técnica e quer saber a resposta, escreve para a gente, porque aqui é assim. O telespectador pergunta e a Emater responde. O quilo vivo do boi para bate foi vendido a R$ 7,06, baixa de 0,98%. Vaca para bate R$ 6,14 o quilo vivo, baixa de 0,97%. O quilo vivo do cordeiro para bate foi comercializado a R$ 7,51, redução de 2,21%. Suíno tipo carne, R$ 4,05 o quilo vivo, queda de 0,74%. E o quilo vivo do búfalo foi comercializado a R$ 5,80, baixa de 1,86%. E o litro do leite foi negociado a R$ 1,23, sem variação. Depois do intervalo, o cultivo de limão tai chi é alternativa de renda para produtores da região do Vale do Caí. Legenda por Sônia Ruberti